E aí Perderam essa partida, aumenta e olha aí, falta perigosa então Tupinambas vai pra bola, olha no lance GOOOOOOOL Foi dele Igor Popinski Grande lançamento, boa bola, o cara que pode chegar agora Ele bateu em cima do goleiro, tira a def... GOOOOOOOL Jogador Igor Popinski, camisa número 6 Numa jogada... Cera, mas tá muito cedo ainda né Felipe, pra cera Eu não sei se o goleiro Edson tá reclamando de alguém E sobrou, bateu direto pro gole, GOOOOOOOL Igor Popinski O campeonato mineiro do módulo 1 de 2023 E aí, turno e retorno tá 10 jogos pra gente conhecer os dois melhores Que subirão pra primeira divisão E olha o Tupinambas, com o Popinski Vai chegar, linha de fundo, cruzamento, toque de cabeça GOOOOOOOL Lá vem o Igor, pra mandar a bola na área, mandou na segunda trave, toque de cabeça GOOOOOOOL Olha o Crack tentando descer mais uma vez, fez a ligação, boa triangulação, foi na linha de fundo com o Igor Popinski Fez a finta, zagreta em cima, cruzou na grande área, matou no peito, pode pintar o gol do Crack, bateu, é gol, deu um mete GOOOOOOOL Mais quatro minutos GOOOOOOOL Igor Popinski na cobrança, autorizado Levantamento buscava ali, olha a chance do gol GOOOOOOOL Carlinho Júnior mandou mal, passa errado, vem o Baeta novamente atacando pela direita com o Igor Olha o David, bateu pra área, pintou o gol, tá lá Cobrado, Yuri Roubada de bola do Tupinambas, começa o contra-ataque de Popinski É velocidade, é correria, Popinski pôs na frente, limpou Tocou pra Marcelinho, vem Tupinambas com o perigo, Marcelinho preparou, bateu TULIO TULIO A jogada é boa, bem trabalhada Arthur Pelágio arranca pro campo de ataque Acelera Arthur Pelágio Dá o tapa mais E aí o Igor Pupinski abriu o compasso pra ganhar a bola Limpo, sem falta Mas preocupa aí O jogador João Paulo Que é um jogador importante aí Na equipe do Uberá Olha que boa jogada Chegando ali o Baeta Vem o cruzamento Rapaz o Luiz Roberto Chega com perigo Chega carregando a bola ali o Igor Lançamento na área Quem que chega? Rapaz Igor Pupinski Ganhou a bola Recuperou o lance pro Topinambas Pode pintar o segundo Lançamento na segunda trave Ajeitou Pintou mais um Bateu Tira em cima da linha Tá longa Mas agora deu certo O Luan dominou Fez o pivô Tem muito campo ali o Igor Tentou a bola nas costas da marcação A primeira chegada do David Fez o pivô Protegeu Tirou o cruzamento Olha o lance Milagre do Mafo Seis jogadores na barreira Mais um deitado Autorizado Igor Pupinski Na cobrança Alencar Dá um tapa e salva Pro Leandrinho Pôs no chão Pode trabalhar Jogar no Topinambas Pupinski Lá do direito do campo Leandrinho Pode pintar uma boa tabela Já deixou pro Wellington Batista A linha de fundo Cruzou pra trás Olha o gol Bateu Mas defendeu Vem a cobrança Do Pupinski Perna direita Bola viajando Toca de cabeça Defesa Alça Wesley Mafo Pra esse humilde narrador Que vos fala também Olha a foto cobrada Pupinski O levantamento é feito Vai passando Tentou de cabeça Ali o Vitor Carré Reis Wellington Pupinski Levou pro meio Reis Girou Tocou Na área Batida Tocou na zaga Passa A torcida aqui A torcida feminina Na arquibancada Aguardando alguma coisa De útil Vai colocar na área O time do Varginha Tá cansado É mais um ataque Pupinski Dominou Cortou Traz pelo meio Espetou Bom jogador Chute pro gol Outra vez Lançamento longo Tira de cabeça Aqui Gosto Pupinski Domina Tocou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL